Senhoras e senhores, bom dia. Dou por aberto o debate público sobre os centros de referência da pessoa com deficiência. Nós estamos aqui funcionando de forma híbrida. Queria anunciar aqui a mesa, excelentíssima senhora promotora de justiça, titular da promotoria da tutela coletiva da pessoa com deficiência da capital, doutora Luciana Direito, a quem muito agradeço aqui a presença. Nossa grande Luciana Novaes, ex-vereadora, um orgulho, uma lutadora dessa causa. Hoje a gente vai aqui ter a honra de ter a abertura dos trabalhos com a fala de Luciana Novaes, que foi presidenta da Comissão da Pessoa por Deficiência por quatro anos, que vocês sabem, que conhecem como poucos toda essa batalha. Então, hoje a gente vai começar os nossos trabalhos, depois, com a fala de Luciana Novaes. Quero anunciar aqui, pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, doutora Flávia Portinoves, que é assessora especial, e doutora Bárbara Veiga, que é gerente de proteção social. As duas já estão aqui também, Helena Werneck teve que ir à Brasília, e as duas vão representar aqui a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Quero anunciar aqui a presença de Thaísa Santos Damasco, que está aqui na mesa com a gente, que vai participar. Ela é mãe de Ana Clara, que é usuária do Centro de Referência de Pessoa com Deficiência de Irajá. Nós estamos aqui também com Cristiane da Silva Malta, também que tem dois filhos, que são usuários do Centro de Referência da Pessoa com Deficiência. É claro, doutora Luciana de Direito, que a ideia aqui era discutir os Centros de Referência, só que nós temos uma situação mais emergencial, que é o Centro de Referência de Irajá. Eu estive lá fazendo uma fiscalização no meu mandato, na semana passada, e na verdade o Centro está fechado e nós temos o atraso de salário dos funcionários de mais de seis meses. Eu falava, doutora Flávia, da Secretaria, que aqui eu cumprimento, em nome da Secretária da Pessoa com Deficiência, a função nossa aqui é um pouco de tentar ajudar também, de tentar mediar, de tentar fazer as coisas avançarem. A gente sabe da boa intenção da Secretaria, sabe aqui da situação das mães, que estão muito preocupadas com o que está acontecendo, do desespero dos profissionais. Os profissionais viveram nesse período a custa de contribuição de cesta básica, são seis meses de salários atrasados. Então a gente quer aqui na Câmara Municipal, e eu em especial, eu quero ajudar esse processo a andar, a gente fazer as coisas andarem. Então, eu acho que esse é o papel também do parlamento, é o papel que a gente quer assumir aqui, de tentar fazer as coisas andarem, ver onde é que está tendo problema. Eu ligo para o prefeito, quero conversar com o secretário de fazenda, para a gente destravar isso. A gente quer ver, primeiro, o drama das famílias, o drama dos funcionários de lá, e todo mundo quer ver aquele centro. Eu sempre tive a oportunidade, como senador, de vir na inauguração daquele centro de referência, junto com o então ministro da Saúde, Alexandre Padilho, o prefeito Eduardo Paes. E aquele é um equipamento belíssimo, equipamento muito importante. Então, diríamos aqui que todos estamos no mesmo lado, querendo fazer esse processo andar. Eu queria começar passando a palavra para a Luciana Novaes, que foi presidenta dessa Comissão da Pessoa com Deficiência, que é a pessoa que merece começar falando nessa reunião, porque conhece profundamente o tema. Luciana, a palavra está contigo. Bom dia a todas. Eu cumprimento a mesa na presença do vereador Rindberg, agradeço o convite para estar participando aqui hoje. E eu queria dizer que é uma pena, em vez de a gente estar fazendo uma audiência pública, nós estarmos realizando um debate público, porque nós sabemos que a audiência tem um peso maior. Então, assim, eu fico muito triste por não ter sido uma audiência. Eu sei, Lindberg, do seu esforço para que fosse feito uma audiência. Então, assim, é uma pena que seus pares não estejam presentes para que tenha sido realizada uma audiência. Eu queria começar dizendo que eu acompanho o trabalho do CRPD, principalmente ali o Dirajá, desde 2014. Eu fui conselheira do Condé Frio, né? Na época, eu visitei aquele centro de referência e, realmente, como o nome fala, era, assim, uma referência para todos os usuários dali, né? Para os funcionários também. Quando eu fui visitar, em 2014, eu fiquei encantada, porque o serviço que era oferecido ali era um serviço de qualidade. Para os usuários, eles tinham a terapia individual, né? E, infelizmente, começou. Acredito que no ano de 2017, começa a ter um retrocesso ali dentro, né? Porque os aparelhos começaram a serem sucateados. Infelizmente, em 2017, quando eu assumi a convenção da pessoa com deficiência da casa, da Câmara Municipal, o pagamento dos funcionários estava atrasado, em 2018, nós tivemos um fechamento do CRPD, tanto de Dirajá quanto de Santa Cruz, e nós tivemos que levar, né? Fazer uma petição ao Ministério Público para que fosse revertida essa situação. Nós fizemos uma audiência pública, nós cobramos muito, fiscalizamos lá em 2018, e conseguimos fazer com que voltasse o funcionamento desses CRPDs e que o salário dos funcionários fossem pagos, né? Infelizmente, agora, nós nos encontramos nessa situação mais uma vez, com o fechamento do CRPD de Dirajá, né? Então, eu acredito que, assim, as pessoas com deficiência têm que ter um tratamento de qualidade. Eu sei o quanto um dia de fisioterapia ou um dia de alguma terapia causa uma frustração muito grande da pessoa com deficiência, né? E, ao longo desse tempo também, se a pessoa deixa de fazer seu tratamento com uma semana, com 15 dias, ela tem um retrocesso muito grande. Então, nós precisamos que as pessoas com deficiência da nossa cidade sejam vistas em um tratamento digno e de qualidade. Nós precisamos que aqueles funcionários que estão há seis meses sem receber tenham seus salários regularizados, porque eles estão ali trabalhando, eles não estão pedindo nada a mais do que os seus direitos, né? Então, assim, eu sempre digo isso, que eu não estou como vereadora, mas eu vou ser sempre uma militante na causa da pessoa com deficiência. Então, eu sempre me coloco, assim, à disposição da pessoa com deficiência para que elas possam ter seus direitos garantidos, né? E eu acredito que nós estamos aqui hoje para isso, para cobrar esses direitos, para cobrar esse tratamento e para cobrar também o salário das pessoas que ali estão trabalhando, né? Eu tive relatos que muitos estão até mesmo sem comida dentro das suas casas. Nós estamos vivendo numa época de pandemia, onde nós sabemos que a pessoa está tendo um desemprego muito grande, né? E precisamos que as pessoas que tenham emprego tenham a comida dentro de casa. Então, a gente espera que a Secretaria da Pessoa com Deficiência regularize essa situação. Nós precisamos garantir que as pessoas com deficiência que ali são atendidas tenham um tratamento de qualidade, tenham uma vida digna, um tratamento pleno. E as mães das pessoas com deficiência também, nós precisamos olhar essas pessoas, né? Inclusive, eu gostaria até, eu sei que não é esse o tema, mas eu gostaria até de colocar aqui para a Secretaria da Pessoa com Deficiência que quando eu estava aí na Câmara Municipal, eu fiz uma lei para que os cuidadores das pessoas com deficiência tivessem direito a ter um tratamento psicológico ali dentro. Eu acho que isso é imprescindível, porque a pessoa que cuida da pessoa com deficiência também tem que ser cuidada, né? Então, eu espero que, assim, realmente as pessoas com deficiência que no nosso município tenham seus direitos garantidos sejam mais vistas. E eu quero muito agradecer à doutora Luciana Direito também, porque ela também é incansável nessa luta. Agradecer, a Indybergue mais uma vez, por ter me convidado e agradecer pela oportunidade de estar aqui e podendo contribuir com esse debate, que seja um sucesso e a gente tenha realmente, tenhamos realmente um retorno da reabertura desses CRPDs e um tratamento de qualidade nos outros CRPDs também, não só no Dirajá, mas de todos, porque também é muito sacrificante que as pessoas e os usuários sejam deslocados, às vezes, de uma distância muito grande para fazer a terapia deles num centro de referência, tão longe de suas casas, porque nós sabemos que aqui na nossa cidade ainda falta muito em relação à acessibilidade, então que essas pessoas também possam ser remanejadas para os CRPDs mais próximos de suas casas. Esse é o apelo que eu faço aqui imediante a vocês também. Mais uma vez, obrigado. Um bom dia a todos e a todas. Muito obrigado. Muito obrigado, Luciana Novaes, pela presença. Queria que você acompanhasse aqui. Eu vou passar agora para... Aqui eu agradeço muito a presença, promotora de justiça, titular da Promotoria da Tutela Coletiva da Pessoa com Deficiência da Capital, doutora Luciana Direito. Depois da doutora Luciana Direito, eu vou chamar a Flávia Portinoves, assessora especial da Secretaria da Pessoa com Deficiência, depois vou chamar a Thaisa Santos, que vai falar. Aí vou intercalar com a Bárbara Veiga, também da Secretaria da Pessoa com Deficiência, e a doutora Cristiana da Silva Mau. Essa aqui, o que a gente quer aqui é que seja uma reunião também de trabalho. Acho que o fundamental são os encaminhamentos no final. Não pode ser uma audiência para ter uma audiência e que não tenha resultado concreto. acho que o fundamental é como a gente vai amarrar no final os encaminhamentos juntos com a Secretaria. Mas antes eu quero passar imediatamente para a doutora Luciana Direito. Muito obrigado, doutora Luciana. Muito obrigada. Bom dia a todos. Vou cumprimentar a todos na presença, na pessoa do vereador Lindenberg, que está hoje coordenando esse encontro de trabalho, vamos chamar assim, porque eu acho que é uma coisa produtiva quando a gente consegue ter o diálogo direcionado para o mesmo objetivo, que é atender de forma digna, de forma profissional, de forma capacitante a pessoa com deficiência no nosso município. Então, desde que eu assumi a promotoria da tela coletiva da pessoa com deficiência, essa questão dos CRPDs e outras questões também afetas a pessoa com deficiência no nosso município, vem me trazendo uma enorme tentativa de que a gente consiga trabalhar em conjunto, Ministério Público e gestor, para atender todas as demandas da pessoa com deficiência no nosso município. Bom, quando essa demanda, essa ouvidoria me chegou da pessoa com deficiência dos CRPDs, da questão do fechamento dos CRPDs, vindo através da ex-vereadora Luciana Novaes, a quem fez um trabalho incansável quando esteve aí na frente da Comissão da Pessoa com Deficiência, na Câmara de Vereadores, eu, na mesma hora, recebi as mães dos CRPDs, entendi que era uma questão fundamental, porque eram centros de referência que funcionavam de forma primorosa, trazendo avanços, principalmente na área das crianças que ali eram atendidas e que estavam se desenvolvendo extremamente bem, e que aqueles centros estavam ameaçados de serem fechados e os funcionários de não receberem os seus salários. Após algumas tentativas, até de diálogo com o ex-gestor, nós do Ministério Público fomos obrigados, eu fui obrigada a ingressar com uma ação civil pública para que se mantivesse esses centros abertos, vedando o retrocesso nessa área que a gente sabe que é extremamente prejudicial, a pessoa com deficiência, ela precisa alcançar o máximo de sua potencialidade, e para isso, ela precisa ter constantemente estímulos de fono, psicólogos, de terapias ocupacionais e de todas as terapias que a ajudem, auxiliem com capacidade, com profissional a alcançarem o seu máximo de potencial. Então, à época, recebi todas as mães, nós tivemos, depois de uma grande luta, uma vitória com relação à decisão judicial que manteve os centros abertos, solicitando que o município regularizasse a situação de todos eles, inclusive do centro de Mato Alto, em 180 dias. Então, me causa muita tristeza estar aqui sentada novamente, tendo que debater as questões que dizem respeito aos centros de CRPDs. O que a gente sabe que vivemos um tempo de pandemia, onde foi ano passado eles foram prejudicados, tiveram que ter parcialmente fechados e funcionando com todas as cautelas, mas eu acredito muito no diálogo, acredito muito que possamos chegar a um denominador comum. Temos uma sentença judicial que favorece, que nos favorece e que determina a manutenção desses centros, o seu funcionamento de forma digna a atender as pessoas com deficiência e acredito que possamos chegar aqui, vereador, num denominador comum, possamos chegar aqui com esse diálogo a uma regularização da questão dos prestadores de serviço, que eu acho que hoje é o que está, é a pauta de hoje, né? Eu acho que os centros hoje a gente já conseguiu demonstrar a importância deles, né? As pessoas com deficiência e suas famílias, né? Ao receber as mães, né? Não uma, duas, três vezes, recebi mais, até percebo o quanto esses centros de referência fazem parte do dia a dia dessas pessoas, o quanto eles são importantes no fortalecimento dessa população tão carente, o quanto eles representam nessa luta. Então, eu acho que hoje nós temos que trabalhar, porque já foi atestada a importância e já, inclusive, temos decisão sobre a manutenção desses centros, então, temos que trabalhar para que possamos mantê-lo com excelente qualidade, como sempre foi o propósito, eu acredito, do gestor que os criou, né? Porque temos um histórico aí de qualidade desses centros, houve uma interrupção dos serviços, mas que tinham sido regularizados e que eu espero, né? Até porque, como disse, temos uma decisão judicial aí a ser cumprida e que eu espero que possamos chegar a esse pleno funcionamento. Eu agradeço, eu, as portas do Ministério Público estão sempre abertas, todas as ouvidorias e questões afetas, não só ao CRPD, mas a pessoa com deficiência têm sido devidamente encaminhadas com relação às CRPDs, nós temos notificado constantemente ao judiciário, porque, como disse, já há essa judicialização, então o Tribunal de Justiça é sempre notificado das interrupções do serviço e esperamos que, que nessa, nesse grupo de trabalho possamos dar os encaminhamentos para que volte a regularização do funcionamento com o devido pagamento daquelas pessoas que lá estão, né? enfim, que possamos não retornar a esse debate e sim avançarmos na causa da pessoa com deficiência. Muito obrigada a todos. Agradeço muito a doutora Luciana Direito, muito obrigado pela participação. Eu vou passar agora para a Flávia Portinoves representando a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Olá, pessoal, bom dia. Estão todos me ouvindo? Eu sou Flávia Portinoves, eu sou assessora especial na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e antes de começar eu vou fazer minha autodescrição, pois pode ter pessoas cegas nos escutando. Então, eu sou uma mulher branca de 48 anos, tenho cabelos castanhos, escuros, lisos na altura do ombro, estou usando um óculos mais ou menos retangular, preto. Estou falando diretamente aqui do CMRPD de Vila Isabel, onde atrás de mim tem uma estante, em cima alguns troféus com algumas placas de reconhecimento dadas em atividades esportivas e também tem um quadro em tom de azul, uma parede branca. Bom, antes de começar eu queria organizar todas, as duas Lucianas, a Luciana Novaes, a doutora Luciana Direito, ao Lindbergh, a todas as famílias que estão aí presentes e dizer que tanto quanto vocês, o que a gente mais quer é que a gente possa efetivamente cumprir com aquilo que é aquilo que a nossa militância muito antes de estar nessa posição na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, que é a garantia de direitos sem ter nenhuma outra possibilidade de ter outro interesse além disso. Eu gostaria de dizer também que fazer uma retrospectiva de que nesse momento a gente está dos sete centros de bebês, a gente tem seis centros que começaram no dia 10 e 24 de maio, a gente fez um escalonamento de início porque a gente tem três projetos dentro de cada centro, a gente tem o de estimulação preposta, que são as crianças de 0 a 4, depois a gente tem desenvolvimento global, que é de 4 até 14, e a gente tem depois as oficinas para a galera que vai ser preparada no caso de trabalho e o centro de convivência que hoje estão dentro de CNRTDs. e a maioria deles começou as atividades desses dois processos em maio. Eu gostaria de dizer também que a gente sempre manteve desde janeiro um diálogo muito aberto com todas as famílias, e a gente precisa sobre o momento de retornar, como é que está o momento atual de cada família, de cada criança, de cada bebê, então sempre através dos grupos das famílias, a gente tem isso muito para que a gente pudesse tomar as melhores decisões, a gente tem sempre pesquisas com as famílias sobre retornamos, não retornamos, mantemos o virtual, porque o CNRTDs não deixou de funcionar nenhum dia, e sim, com atendimentos virtuais, enfim, foi um aprendizado, acho que gigantesco, tudo que a gente passou o ano passado, desde o advento da pandemia, e a gente continua exatamente esse mesmo padrão quando a gente decidiu então retornar, que foi quando começou a acelerar a vacinação, as famílias começaram a ser vacinadas, os curadores começaram a ser vacinados, isso então nos propiciou o retorno, o retorno dos bebês, a estimulação precoce, até porque todos nós sabemos o quanto é importante a estimulação precoce do zero ao quatro, a gente tem uma fase do desenvolvimento da criança muito grande nesse período, e por máximo que o virtual contribua, tenha contribuído, ele não é igual ao presencial, então a gente deu prioridade para os bebês e também para os adultos que são do projeto de centros de convivência, pela possibilidade com a vacinação também, de acordo com tudo que a gente teve de retorno das famílias. E esse é o trabalho que a gente tem feito desde janeiro até agora. Em relação especificamente com as famílias de Itajá, a gente também manteve o mesmo diálogo até maior com os demais sem o IPBs. A gente tem buscado essa regularização de pagamento e não existe nenhuma dificuldade de pagamento em relação à prefeitura, ou seja, nós estamos em um processo grande aí de regularização de informações do passado, da gestão anterior, um trabalho que eu fui efetivamente poder organizar todas as documentações porque a gente não tem como fazer pagamentos sem documentos. Então, esse é um trabalho muito grande que tem sido feito de administrativo, de processo, de documentação, de organização disso, porque tão logo a gente consiga receber isso, a gente tem feito um trabalho de virar a noite, porque assim que eles nos entregam e quando eles nos entregam esses documentos 100%, é correr para conseguir fazer esse pagamento. Então, essa regularização é aquilo que a gente tem batido muito nesse período de janeiro até agora em relação a Irajá. E nós continuaremos nesse trabalho exatamente assim, e o olhar que a gente teve durante todo esse período de negociação mesmo com a Oss, em busca dessa documentação, é que a gente efetivamente pudesse ter o pagamento de todos esses funcionários que simplesmente foram sensacionais durante todo o período da pandemia, trabalharam de forma espetacular, tem um relacionamento maravilhoso com as famílias, as famílias simplesmente se sentem extremamente seguras, se sentem tranquilas, então, o que a gente mais quer é que exatamente essa equipe que continue aí o trabalho. Nós demos início ao CNRPD dentro do planejamento de abertura gradual de todo o CNRPD, desses dois projetos iniciais, que é de estimulação proposta e do centro de convivência. A gente deu início à abertura do CNRPD de Irajá, então a gente tem todos os centros nesse momento abertos para esses dois processos, para esses dois projetos e até que a gente continue dentro do processo que a gente tem de abertura gradual de reorganização dos espaços, reorganização dos períodos de intervalo, de limpeza de equipamentos, limpeza de estala, desinfecção, ou seja, uma série de protocolos que a gente começou já a seguir há menos de um mês para que a gente pudesse ter o retorno dessas crianças e desses adolescentes e desses adultos e também dessas famílias, porque a gente também tem famílias que estão dentro do CNRPD de uma forma bastante cuidado com atenção, respeitando todas as características que a gente tem desse período de pandemia. gostaria de dizer também que eu também sou mãe de pessoa com deficiência, então eu me me dito na causa há bastante tempo e eu entendo perfeitamente o impacto de não estar fazendo uma terapia em relação ao nosso desenvolvimento dos nossos crianças. E eu queria parabenizar também a todo o título da Secretaria da Pessoa com Deficiência que não deixou a PEPEC cair nenhum dia que se reinventaram, se reorganizaram e conseguiram prestar um serviço de excelência máxima durante esse período de pandemia. Queria dizer também que a gente trabalha muito acima de dados, desde que a gente entrou, a gente já fez eu não sei quantos levantamentos de dados, quantas pesquisas, para que a gente pudesse saber exatamente onde é que a gente tem que trabalhar, como a gente tem que trabalhar, aonde não está ruim. e a gente fez um levantamento, se me engano foi em março deste ano, para entender qual era o nível de satisfação das famílias em relação ao atendimento virtual, que era aquele atendimento possível durante o período auge da pandemia. E a gente chegou a todos esses dados que eu estou falando que eu poderia estar disponibilizando, de uma aprovação das famílias de 94%. Isso significa que nenhuma família deixou de ser assistida, nenhuma família deixou de ter seus atendimentos. Foram reinventados efetivamente uma série de opções de atendimento, de cuidado com essas famílias, de percepção da necessidade para que a gente pudesse ter assistente social entrando na jogada de um levantamento em relação a benefícios. Muitos trabalhos foram realizados independentemente da gente estar num espaço físico, aberto, mas tem que continuar com todos os atendimentos. E assim foi com o Irajá também até o mês de março, certo? E a gente teve efetivamente uma uma um gap em que a gente agora retomou em maio até que a gente tenha regularizado toda essa questão de documentação, certo? para que a gente consiga fazer esse pagamento porque efetivamente a gente não tem um problema relacionado à falta de orçamento. A gente tem orçamento, a gente tem e temos algum problema efetivamente de documentos para que a gente possa estar tudo regularizado. E é isso, Lindbergh, passo a palavra aí para você. Doutora Flávia, muito obrigado, viu? Não, primeiro eu vou passar aqui para a Thaisa, mas antes dizer, primeiro eu sei da boa intenção de todos aí, viu, doutora Flávia, da senhora, Helena Werner, que é uma pessoa super comprometida, que é uma pessoa que eu admiro. Depois nós vamos ter o ponto de encaminhamento, porque eu acho que essa questão burocrática, nós temos quase seis meses de governo. Essa questão burocrática está se arrastando muito. E eu fui prefeito, eu sei como é que é isso na máquina pública. Eu queria fazer uma proposta, eu acho que a gente tem que dar um prazo depois, doutora Flávia, de dez dias. E eu estou aqui na Câmara Municipal agora, o secretário municipal de governo, Calero, e eu sei que a equipe da Secretaria da Pessoa da Pessoa da Pessoa é uma equipe pequena. O que eu acho é que vai ter que acontecer é montar uma força de trabalho para em dez dias resolver isso. Porque é perceptível que está tendo um problema de uma equipe pequena, talvez, com problemas burocráticos. Mas a questão eu acho que é tão séria que se a gente estabelecer depois um prazo, e eu quero ajudar nisso, eu acho que a doutora Luciana Direito foi muito precisa. Aqui está todo mundo remando para o mesmo lado. Eu já fui presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência no Senado, eu não sou o presidente, eu tenho também, doutora Flávia, eu tenho minha filha que tem síndrome de idade, eu me sinto o dever de participar e de ajudar. E eu acho que eu posso ajudar a própria Secretaria no diálogo com o governo, com a Prefeitura. Eu estava falando do secretário Calero designar quatro, cinco técnicos aí para fazer esse processo andar. é montar algo para que a gente tenha agilidade nesse momento para resolver esse problema, pagar o salário dos servidores e botar aquilo para funcionar. Vai ser muito bom para a administração como um todo, para vocês da Secretaria, prefeitos, para as mães, para os funcionários. Mas eu deixaria essa parte para a parte final do encaminhamento. Eu passo imediatamente agora para a Thaisa Santos, que é uma batalhadora, inclusive foi uma das primeiras pessoas que começou a procurar aqui falando dos problemas lá. Thaisa, a palavra é sua. bem, muito obrigada, primeiramente, Lindenberg, porque graças a você alguma coisa começou a ser feita. A minha filha está na unidade de Irajá desde o ano de abertura, que foi em 2012, mas o que mudou não é o suficiente. Por quê? Ainda continuam 40 funcionários com 4 meses de salários atrasados, 7 meses sem benefícios. Em maio, a Secretaria voltou com os atendimentos, menos Irajá. São 300 famílias famílias só do CRPD que estão desamparadas e mais 60 da casa de convivência. Sei que a gente está falando do CRPD, mas quando eu fui conversar com a Flávia, eles me explicaram que a gente iria agregar a casa de convivência. Então, eu já não me vejo mais como 300 famílias, eu já vejo como 360. e a situação deles é tão similar quanto a nossa do CRPD. Infelizmente, a Secretaria, ao meu ver, tá? Ao meu ver de mãe, montou uma estratégia um pouco suspeita, né? Porque, há uma semana antes da nossa conversa, do nosso debate, resolveu reabrir a unidade aos trancos e barrancos, né? colocando apenas um técnico de intervenção, que seria uma terapeuta ocupacional, e duas assistentes sociais, que seriam a parte de acolhimento, para fazer duas horas de atendimento. A minha filha, quando era da unidade, ela fazia nove horas de atendimento por semana. Agora, vai cair para duas horas de atendimento por semana. O pessoal de casa de convivência faziam três dias quatro horas cada dia. Resumiu para duas horas também. E os 40 funcionários, como que eles vão ficar? Se agora eles botaram três funcionários públicos na unidade, né? Me faça essa pergunta. E os nossos filhos? E as informações que nem sempre são tão verdadeiras? E as respostas vazias que a gente pergunta e responde com outras coisas? E a gente chega de solução utópica, chega de mentira, Lindeberg. Chega da gente não ter voz, chega de falsas promessas, porque promete, promete, promete nada. Chega de humilhar os funcionários, chega de humilhar as nossas famílias. A gente não está pedindo esmola, a gente está exigindo o nosso direito. A gente queria uma posição real, verdadeira, tangível e correta. Eu suplico, sim, uma força-tarefa, como você mencionou, para a quitação desses débitos trabalhistas da equipe, né? De uma verdadeira estratégia de reabertura, não essa estratégia fantasiosa que eles botaram. Por fim, a gente exige respeito. Chega de ação dessa maneira, chega de falsa abertura, que, coincidentemente, foi há uma semana do nosso debate, chega de falsa resposta. Obrigado. Obrigado, Thaisa. Te agradeço muito. Queria dizer e queria agradecer também mais de 70 pessoas que estão acompanhando online agora pelo canal da Câmara no YouTube. vou passar agora para a doutora Bárbara Veiga. É claro, doutora Bárbara, hoje a gente está muito focado nessa questão do CRPD de Irajá, da questão dos funcionários para voltar a funcionar. Eu entendo que a Prefeitura entrou, começou o mandato à gestão do Eduardo Paes com uma situação financeira muito difícil. só que as coisas mudaram, estão mudando. Entrou um aporte de um recurso grande, de alguns bilhões, 5 bilhões, depois da privatização da CEDAI. E eu acho que a questão do fechamento dos centros de convivência depois, não é o debate de hoje, mas era algo, viu, doutora Lucina, direito, que a gente tinha que voltar e retomar. Porque a situação fiscal e financeira de janeiro não é a situação de hoje. Eu acho que em outro momento a gente tem que voltar a esse tema, porque há uma situação econômica nova aqui, vamos... Isso é muito... Já do Rio de Janeiro enfrenta a crise, mas eu acho que aquele planejamento inicial do começo, eu acho que a gente deve rever alguns espaços desses que foram conquistas. a gente juntos, porque eu sei que a secretaria tem que discutir isso com a secretaria de fazenda, a gente quer ajudar depois nesse processo também. Mas eu passo a palavra para a doutora Bárbara Veiga. Bom dia a todos, tudo bem? Eu queria cumprimentar, mas antes de começar aqui a minha explanação, gostaria também de realizar minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa jovem, mulher, 36 anos, cabelos castanhos escuros, compridos, estou vestindo uma blusa social preta com bola branca, listras finas, atrás de mim tem uma parede branca, um estante, com alguns fichários. Mais uma vez, bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade da gente estar tendo esse momento de debate para que a gente possa também deixar aqui de forma bastante transparente o trabalho que a secretaria vem desenvolvendo desde janeiro com a intenção de regularizar tudo que estava em atraso, em pendências, para que a gente recupere o atendimento primoroso que sempre tivemos em todas as unidades. e então assim, agradeço mesmo imensamente essa oportunidade da gente transcrever aqui nosso trabalho. Eu sou servidora da secretaria de anos. Só um minuto, por favor, que a minha câmera sai. Perdão. Estou há 12 anos aqui nesse trabalho em causa da pessoa com deficiência. Então, eu posso falar um pouquinho para vocês do que a gente vem fazendo e eu gostaria de deixar aqui claro que desde janeiro a gente montou essa força-tarefa que vocês vêm mencionando por parte da secretaria, tanto dos servidores técnicos como os administrativos. Então, assim, o que cabia à secretaria, às sindicâncias, às auditorias que vararam noites adentro, isso foi feito e isso ainda continua sendo feito até que todas as documentações sejam zeradas e que a gente, de fato, comece de um ponto inicial, do zero, não do negativo. Então, assim, o que cabe à secretaria, a gente fez. Agora, a gente precisa, o processo público de repasse de recursos, depende também das ONGs, das OSs, trazerem a documentação novamente, né? Então, assim, tudo que a gente consegue fazer e antecipar está sendo feito, mas a gente precisa desse trabalho de retorno com uma qualidade, uma rapidez tão grande quanto a nossa. Eu acho que é importante a gente frisar que o centro de referência de Irajá, ele não está aberto a pleno vapor como nenhum outro centro está. Nós estamos abrindo os centros de forma bastante cautelosa e responsável porque a gente ainda está no meio de uma pandemia, a gente tem a consciência que toda vez que a gente traz uma pessoa para a rua, a gente expõe esse cidadão a essa pandemia, esse vírus que ainda é muito desconhecido para todo mundo, então o que está sendo oferecido hoje de forma mais reduzida com o menor dia de atendimento ou ainda parcialmente online é uma forma gradual de se retornar a um atendimento a pleno vapor assim que possível, ok? Então, assim, a gente teve sim um primeiro encontro de acolhimento com o funcionário da terapia ocupacional e com assistentes sociais, mas esse retorno não está acontecendo apenas com esses dois profissionais, nós temos também fono, fono de órgão, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta, assim como tínhamos antes da pandemia, ok? É importante frisar que os grupos também eleitos para esse retorno são uma avaliação técnica, né, os centros de convivência que voltaram aí com uma carga horária reduzida a princípio para essas duas horas por conta ainda da pandemia, é um grupo que estaria contemplado na vacinação antes de todos os outros e o grupo da estimulação de 0 a 4 anos era aquele grupo que a gente entende que a perda é ainda maior e aí a gente tinha que priorizar. Então, foi uma avaliação técnica e isso aconteceu nas seis unidades da mesma forma. eu quero aqui assim deixar bem claro para todos que eu enquanto servidora e assim o corpo técnico como corpo técnico administrativo está de cada vez mais de camisa mais vestida com a nova gestão para que a gente recupere a qualidade o atendimento primoroso que a gente sempre teve entendeu é isso que a gente quer mostrar para a sociedade é isso que a gente quer novamente ver aí nos noticiários porque para a gente quando vai a família para a mídia falar do fechamento dos nossos centros o quão qualificado é é isso que importa para a gente é esse trabalho que a gente quer entregar e se a gente está aqui comprando a briga com essa nova gestão é porque a gente acredita que isso é possível tá senão a gente não estaria mais então queria agradecer a oportunidade mais uma vez eu acho que esses debates esses diálogos só vem a somar e como vocês mesmo disseram né estamos aqui em prol do mesmo tema do mesmo assunto e eu acho que isso só vem a engrandecer o momento tá obrigada a oportunidade me põe à disposição aqui para esclarecimento de quaisquer dúvida obrigado doutora Bárbara e a última inscrita aqui agora para depois a gente encaminhar em conjunto doutora senhora Cristiane da Silva Malta que tem dois filhos que são usuários do centro de referência da pessoa com deficiência de Irajá um inclusive tá aqui que é o Elton bom dia bom dia a todos eu me chamo Cristiane Malta eu tenho dois filhos na unidade de Irajá é o Elton que está aqui que é surdo tem deficiência intelectual e transtorno hipersinético de conduta e o Guilherme que tem o Elton tem 15 anos o Guilherme tem 7 anos e é autista e hoje eu estou aqui para falar em nome dessas crianças dessas famílias e desses profissionais a senhora Flávia mencionou um levantamento de dados em relação a qualidade do atendimento virtual realmente foi feito o atendimento virtual até abril onde os profissionais prestaram esse atendimento com extrema qualidade com fome sem salário com suas contas atrasadas eles não deixaram de trabalhar eles chegaram ao seu limite e depois de abril não conseguiram mais dar seguimento a esse trabalho porque com fome não se trabalha o profissional que trabalha ele tem direito ao seu salário ele não quer uma cesta básica e realmente existe uma qualidade muito grande chineses profissionais o Guilherme meu filho que tem sete anos ele chegou na unidade o Guilherme não falava o Guilherme era extremamente agitado o Guilherme teve um comportamento uma melhora de comportamento muito grande o Wellington teve uma melhora de comportamento muito grande hoje esse menino está sentado ali esse menino não sentava e as terapias junto com os remédios elas são de extrema importância porque só os remédios não resolvem e hoje gente eu estou aqui toda machucada tentando conter Guilherme em casa com quatro medicamentos e onde a neurologista falou que o atendimento presencial das terapias são fundamentais não dá mais então quanto aos profissionais hoje eu estou aqui eu não estou pedindo eu estou exigindo eu estou exigindo que esses profissionais tenham seus salários em dia para que possa haver um plano não de curto prazo mas de médio e longo prazo para a retomada dos atendimentos presenciais das crianças de todas as idades dos jovens e dos adultos então hoje foi falado também né da abertura gradual é óbvio vivemos uma pandemia temos que ter todos os cuidados nessa retomada só que não existe pelo menos eu procurei no site da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência um plano estratégico como a Secretaria Municipal de Educação fez até tal data serão retomados os atendimentos das crianças de tal idade até tal data isso não existe não existem datas é isso que queremos datas datas de retomada e isso nos dará a garantia de que irão retomar os atendimentos porque sinceramente na última reunião que teve na terça-feira passada foi falado pela senhora Márcia que iria ser retomado o atendimento de 0 a 11 meses com uma terapeuta ocupacional e hoje já foi falado outra coisa cada dia é falado uma coisa diferente as informações não batem as informações não se encontram e não existe todo mundo sabe que não existe estimulação precoce com um profissional não existe isso então se hoje existe a necessidade de uma demanda de um horário de atendimento reduzido por conta da pandemia da limpeza das salas ok entendemos isso só que nós queremos nós exigimos um protocolo de retomada gradual de todos os usuários é isso que nós queremos e sabemos que isso só vai acontecer havendo pagamento dos profissionais esses profissionais precisam retornar ao seu local de trabalho precisam atender essas crianças que estão cada vez mais em casa regredindo não dá mais chega basta não dá mais para viver assim nós queremos um plano concreto não queremos mais promessas tem que haver um plano de retomada gradual dos atendimentos para todas as idades não adianta pensar agora porque ao meu ver e de muitas mães essa reabertura é por conta desse debate público portanto que não existe não existe um plano a longo prazo então a visão das mães hoje é que foi aberto porque estamos aqui hoje porque senão não seria aberto a unidade de irá já precisa ter um plano elaborado para a retomada dos atendimentos não dá mais para essas crianças ficarem em casa não dá mais para esses profissionais ficarem sem salário sem a garantia de que vão ter comida dentro de casa não dá mais chega basta obrigada eu que agradeço doutora Cristiane um depoimento forte com o estudante que mostra a importância desse debate eu queria a ajuda da doutora Luciana de Direito da vereadora Luciana Novaes de todos aqui porque agora é uma hora importante que é a hora de encaminhar e eu estou naquele espírito da doutora Luciana de Direito todo mundo aqui está querendo remar para o mesmo lado e a gente tem que tem que encontrar saídas primeiro tem um substitutivo feminino chamado fidúcia que passa que fala o seguinte de confiança segurança essa doutora Flávia doutora Bárbara vocês sabem que é a relação das mães com os servidores daquele centro porque as mães estão presentes muitas horas por dia eu tenho uma filha com síndrome de dar o que fazer fisioterapia terapia ocupacional você tem que ter fono porque senão fica para trás é um tempo que não volta a relação das mães com aqueles servidores é uma relação de fidúcia de confiança você ninguém vai acalmar uma mãe dessa se aquela senhora as pessoas aqueles trabalhadores que estão ali que são muito dedicados que é uma causa que apaixona quem trabalha ali é dedicado a gente vê as pessoas ali envolvidas então eu digo uma coisa Bárbara e Flávia e eu me disponho a conversar com os funcionários 1.1 chamar os funcionários para conversar olha eles disseram para mim saíram dois salários faltam quatro não é verdade que eles estão na tese só vou trabalhar quando sair tudo é claro que eles a situação deles é muito difícil mas eles estão olha que grau de dedicação eles estão dispostos a voltar e querem se apresentar e querem fazer parte eles se sentem fazendo parte daquilo aquilo você conversa com vários desse servidores é a vida deles então primeiro eu acho que esse é um ponto importante já chamar todo mundo o que eles querem aí dentro do que a Cristiane falou aqui dessa retomada gradual do plano eles querem estar ali estar participando então eu acho esse ponto muito importante tá porque eles estão sentindo um pouco como se estivessem fora e aquilo faz parte da vida deles das mães então olha o que eu tô falando que eu conversei com alguns lá independente da questão salarial que é uma coisa que a gente vai responder aqui que a gente tem que correr disso eles topam eles querem participar e voltar aquilo faz parte da vida deles eu acho que esse era um ponto muito importante ser feito é uma conversa puxar eles vocês são equipe nós reconhecemos vocês e vamos e vamos avançar um outro ponto que é a questão desses processos né dos documentos isso aí eu sei o que é que é a dificuldade de vocês volta a dizer eu já fui prefeito na ponta eu sei que a secretaria doutora Flávia é uma secretaria que tem pouca gente pra tocar muita coisa eu sei do empenho de todos aí numa coisa como essa só que eu queria ajudar eu sei se eu queria muito conversar com o secretário que leiro porque tem na administração pública tem uma turma que é preparada pra isso a gente pediu um reforço de quatro ou cinco eles ajudam mas ajudam muito não estou querendo dizer que é um problema da equipe não é isso não porque eu sei é pouca gente são questões muito burocráticas mas que a prefeitura está cheia de servidor desse que se a gente construir esse instrumento eu acho que tem que tentar fazer um prazo aí dez dias pra gente agilizar e resolver então veja eu acho que essa essa eu me disponho a fazer isso a conversar com o secretário de governo Calero que é uma pessoa com muita disponibilidade trabalha isso a função dele é trabalhar justamente gestão pra disponibilizar alguns servidores pra ajudar na resolução desse tema servidores que iriam aí três dias quatro dias então essa é uma proposta que eu também queria fazer seria uma proposta concreta de eu um vereador ir atrás do secretário a gente entrar em contato com vocês e tentar construir essa força tarefa pra tentar agilizar esse processo que geraria com mais velocidade o pagamento dos servidores agora uma sugestão eu acho que a Cristiane de fato ela tem razão quando fala que precisa a gente fazer um plano de retomada gradual que é algo que também é muito importante aqui que eu acho que é um recado é bom esse diálogo com a secretaria porque eu acho que a secretaria devia pensar nisso né mas minha proposta de encaminhamento aqui e eu queria escutar a Flávia a Bárbara as mães doutora Luciana seriam duas as senhoras chamarem os funcionários estão acolhidos vocês fazem parte e eles vão olha as senhoras vão se surpreender porque eles estão com salário quatro salários atrasados mas vão querer se disser trabalhar amanhã eles vão lá trabalhar né com esse compromisso nosso e a outra parte essa proposta de eu como vereador tentar fazer essa ponte com a secretaria de gestão e de governo junto com a secretaria da pessoa com deficiência não sei a opinião da doutora Luciana Direito se teria alguma outra proposta de encaminhamento da vereadora Luciana Novaes eu acho excelente essa proposta de encaminhamento eu acho que é muito importante e eu acho que essa secretaria da pessoa com deficiência tem tido essa qualidade que é trabalhar com essa transparência porque eu acho que o que as pessoas sentem é essa insegurança eu já conversei isso com Flávia já tive a oportunidade de trocar esse deck com ela que falei Flávia informa porque as pessoas que estão na ponta elas merecem elas precisam saber o que está acontecendo porque a gente quando trabalha com transparência a gente consegue se unir consegue se ajudar para que possamos entregar o melhor então eu acredito eu acho que esse prazo aí vereador é excelente eu ia justamente sugerir um prazo aí de 10 dias para que a secretaria pudesse analisar a situação dos contratos porque a gente sabe que tem uma parte de legalidade que é importante também há que haver uma contrapartida das organizações com as prestações de contas para que a gente não tenha nenhum desvio desses pagamentos então assim a empresa também contratada ela tem o dever de prestar contas à secretaria os contratos administrativos públicos são contratos que são fiscalizados então eles não podem ser levianos os pagamentos não podem ser feitos de forma sem uma análise agora essa análise eu acredito também que devido à urgência e a situação na qual se encontram ela pode ser feita de forma prioritária e acelerada para que enfim que seja o caso do gestor cobrar da empresa essa prestação de contas informar e trocar que seja empresa mas que não haja interrupção do serviço que esses profissionais eles possam receber aquilo que lhes é devido eu sei da dedicação desses profissionais que já muitos foram mencionados que trabalharam sem receber por amor à causa então eu sugiro aqui também como encaminhamento esse prazo de 10 dias para que o gestor para que a secretaria possa informar sobre a questão da regularização das empresas contratadas da regularização do serviço dos prazos de retomada porque essa transparência ela é fundamental para que possamos trabalhar para que possamos continuar esse trabalho de qualidade nos centros de reabilitação da pessoa com deficiência eu vou aproveitar a todos vou agradecer demais eu tenho que entrar em 10 minutos em uma outra reunião porque a gente está ali também muito assoberbado na promotoria eu acho que muitas mães me conhecem as portas do Ministério Público da minha promotoria de tutela coletiva da pessoa com deficiência da capital estão sempre abertas vocês tem também o canal da ouvidoria do Ministério Público que é o 127 ou pelo site do Ministério Público eu agradeço demais o convite poder participar desse tema que me é tão caro e confio confio que a gestão da secretaria que essa proposta do vereador que esse trabalho em conjunto ele possa render frutos é o que eu desejo eu fico mais 10 minutos e vou sair a francesa muito obrigado doutora Luciana Direito agradeço muito esse prazo de 10 dias é importante inclusive doutora Bárbara se a empresa tem que apresentar documentação essa empresa tem vários contratos com a prefeitura a prefeitura pode exigir dela velocidade então o trabalho integrado com outras secretarias eu não tenho dúvidas vai acontecer Luciana Novaes você quer contribuir para a gente ir fechando aqui? sim eu acredito muito na vontade da secretaria eu acredito que realmente tenha que ser feito isso se a secretaria está em dia com essa organização para que seja cobrado esses pagamentos porque os esforços que os funcionários vêm fazendo ao longo desse período assim realmente muito muito incentivador nas nossas vidas sabe eles não medem esforços dão um tratamento de qualidade mesmo com seus salários atrasados e tem aquela boa vontade então quero parabenizar esses funcionários eu acredito eu acredito que a secretaria vá resolver essa situação e eu queria aqui deixar registrado só de repente vereador Lindbergh na próxima reunião para que a gente possa ter o intérprete de Libra para que as pessoas possam acompanhar também né então esse o meu atento de hoje eu quero muito agradecer Flávia Bárbara doutora Luciana Direito as mãos que estão aqui ao vereador Lindbergh eu acredito que esse trabalho será realizado com sucesso é assim que nós teremos a regularização do pagamento desses funcionários Luciana muito obrigado e você tem toda a razão eu vou conversar aqui com a presidência e com o setor de comunicação para que todas essas reuniões e audiências públicas comecem em intérprete de Libras então já a Helena que trabalha aqui comigo já vamos entrar em contato com o pessoal para ver como é que a gente organiza isso a partir das das próximas reuniões você está certíssimo doutora Flávia doutora Bárbara Thaisa Cristiane podemos trabalhar nesse encaminhamento doutora Flávia doutora Bárbara que é que primeiro esse 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 encontro de vocês da secretaria com os servidores e da minha parte tentar fazer essa ajuda aqui via secretaria de de governo pode ser agradecer pela oportunidade de a gente poder falar mais uma vez essas mães que como mãe não sei quanto a gente tem essa luta então assim são mães que realmente cara os filhos vão ter muitas condições porque não deixam de lutar e assim e a luta das pessoas com deficiência é a nossa também e queria agradecer também a fala da doutora Luciana direito assim pra mim é uma fala muito importante porque eu gostaria de deixar muito claro é claro que a gente está aberto a que a gente siga esse encaminhamento mas eu gostaria também que a gente pudesse ficar próximo nessas decisões porque em 10 dias em todas as vezes que essa que o nosso esforço e o orgulho de regularização de toda a parte de documentação junto com a ONG e tudo que tem inclusive de atraso da gestão anterior que é todo esforço que a gente tem feito e todas as vezes que a gente recebe corretamente e tem isso também todas as vezes que a gente recebe corretamente a prestação de contas é feito com pagamento dentro dos quatro meses então nós estamos hoje por exemplo em 10 dias todas as vezes que a gente tiver que receber e pagar então todo esforço que a gente fez em relação a esse período dos cinco meses para que a gente pudesse efetivamente proteger garantir entendeu os direitos desses funcionários então para que todo mundo pudesse receber e retornar o nosso esforço ainda está sendo nesse sentido mas daqui desde esse prato 10 dias eu gostaria que a gente pudesse decidir isso junto inclusive porque se a gente está hoje num impasse em relação a tática de documentação a gente tem que tomar uma decisão inclusive foi uma das mães que está nos assistindo que falou cara por que então vocês não tomam outra decisão então é o seguinte vamos tomar junto essa outra decisão nós tomamos todas as decisões que a gente acreditou que é correto e que é o melhor que a gente pode fazer né sempre procurando olhar para o lado das famílias principalmente das pessoas com deficiência esse é nosso principal objetivo nessa conversa todo mundo quer exatamente a mesma coisa pode ser a gente não tem dificuldade nenhuma em relação a prefeitura é isso que eu gostaria de deixar muito claro que hoje a nossa dificuldade está muito mais em relação a prestação de contas da OSP e que a doutora Luciana trouxe isso muito bem a gente não pode estar fazendo pagamentos sem desculpa doutora Flávia que eu não estou conseguindo escutar direito aqui perdão pessoal aqui comunicação não está me ouvindo não está com dificuldade de entender que o som não estava saindo mas pode voltar agora doutora Flávia já falei com o pessoal do som aqui vamos ver não vocês estão me ouvindo pessoal agora melhorou agora melhorou melhorou pode em relação ao plano nós vamos publicar esse plano porque a gente tem esse plano pronto então assim é uma questão de publicação para que todo mundo tenha essa visibilidade do retorno de como a gente pode consolidar todas as etapas que a gente está começando a gente continua em pandemia então assim a gente não tem como fazer um retorno total da maneira como era antes com alimentação com tirar máscara gente nós não estamos em um momento ainda totalmente então a gente tem um plano de contingência e é esse plano que a gente está subindo é esse plano que a gente tem de tempo de terapia de tudo já sendo publicado hoje para que todo mundo tenha essa visibilidade se vocês tivessem perguntado a gente tem esse plano mas a gente vai estar publicando isso assim fica super transparente de todo nosso protocolo como é que a gente se organizou em termos de espaçamento tempo tudo isso para esse período ainda de pandemia o que mais que eu tenho para dizer então é o seguinte então assim eu estou logicamente que a gente está de acordo se não tem porque a gente não está de acordo em dialogar em conversar e vamos chamar também as famílias para que a gente possa como a gente sempre caminhou de janeiro até agora hoje a gente está com uma outra situação que é essa a gente efetivamente receber os documentos para conseguir fazer regularização de fazer combinados e fazê-los cumprir então todas as as funções administrativas a gente também tem trabalhado enfim gente pessoal então para que a gente possa prosseguir aí para o encerramento com respeito a todas as famílias que estão aí que nós vamos construir isso juntos como a gente sempre fez de janeiro até agora nós encontramos efetivamente uma situação e que não é somente financeira mas organizada administrativamente bastante complicada a gente passou um bom tempo para se organizar para buscar documentação que estavam extraviadas juntar fazer com que os processos pudessem andar e agora nós estamos efetivamente num processo de organização de planejamento muito melhor do que a gente encontrou aí nesse primeiro trimestre do ano então acho que é um momento de falar que caminhos pudermos seguir e com certeza vamos estar respeitando todas as opiniões e vamos conversar com a gente tão legal para que a gente possa chegar nas melhores questões olha muito obrigado doutora Flávia então a gente encerra doutora Bárbara Thaisa Cristiane que eu quero agradecer muito pela presença vieram até aqui com falas muito boas fortes e a gente a gente acaba com esses encaminhamentos eu creio viu na verdade muita coisa poderia ter sido mais comunicação mas é um aprendizado não estou aqui fazendo crítica não é um processo com mais comunicação na transparência no diálogo e isso é um processo eu sei que assumir uma secretaria não é fácil eu queria dizer Flávia que vocês podem doutora Flávia contar com a gente aqui na Câmara Municipal a gente está aí para ajudar eu conheço Helena Werneck tenho a maior admiração por Helena Werneck e a gente quer ajudar eu acho que o papel nosso aqui tem que ser esse papel de mediação e tentar ajudar ver como resolve conversa com as mães conversa com os funcionários vai conversa com o prefeito também então eu acho que é isso a gente sai com esse prazo de 10 dias eu vou trabalhar em conjunto não é um prazo só para vocês é um prazo também tinha aqui também de articulação e eu acho muito importante esse diálogo direto já com os servidores que não se negam a voltar desde já mesmo sem a resolução do problema dos salários inclusive porque a gente deu esse prazo aqui de 10 dias agradecer a todos muito obrigado pela presença e vamos em frente tenho certeza que a gente vai conseguir superar esse problema e reabrir RPD na sua plenitude claro depois desse plano que tem que ser apresentado e vamos conseguir eu não tenho dúvidas nenhuma também resolver o problema salarial dos servidores que são servidores tão comprometidos com essa causa com essa luta muito obrigado a todos não havendo mais nada a tratar declaro encerrada essa audiência puxa muito obrigado a todos